Oh, 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 oh Vou beijar, vou dançar, vou por dia até me cansar Toda noite, toda noite Vou beijar, vou dançar, vou por dia até me cansar Toda noite, toda noite Quando se te lutam, se estás solcita Esta noite, te vais chegar da ida Pois ao cantar o furo e o sorriso Tudo em escuro é preciso Por isso vem, sabe bem, o formigueiro que a gente já tem A ferir, a sentir, o corpo a sempre a sorrir Esta noite Quero ouvir, vem aqui Vou beijar, vou dançar, vou por dia até me cansar Toda noite Vem aqui Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou por dia até me cansar Toda noite Toda noite Então vem, este é muito mais bom Rainha Olá Vamos lá, Pequê Oh, 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 oh Pequê Oh, oh, oh Oh, oh, oh Estão lindas vocês Oh, oh, oh É mesmo Oh, oh, oh Solta-te Logo light Toda noite Vou beijar, vou dançar, vou por dia até me cansar E toda a noite, toda a noite, toda a noite, e aí galera, tá tudo jóia né? Ó Jorim, protestanos, parabéns. Não gostas? Não gostas? Agora quero ouvir, bora! Vou beijar, vou curtir até me cansar, toda a noite, como é que é? Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite, toda a noite. Vou beijar, vou dançar, vou curtir até me cansar, toda a noite, toda a noite. Obrigado pessoal!